Seguinte, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar vocês de me apoiarem na loja, beleza? É GugaHellBR, a minha tag. Caso você tenha me apoiado e tal, já faça um tempo desde que você me apoiou pela última vez, dá uma conferidinha porque sempre acaba saindo, tá ligado? Depois de 14 dias, a tag acaba saindo, infelizmente. Então, dá uma olhada aí na sua loja para ver se você ainda está me apoiando para que você consiga participar do próximo sorteio, beleza? Atualmente, estamos com 44 apoiadores. Assim que bater 50, eu vou realizar o sorteio, beleza? O sorteio vai ser realizado no dia 18 de maio de 2019, às 5 horas da tarde. E para você poder participar, basta apoiar a GugaHellBR na loja, como eu acabei de falar, fazer qualquer compra do jogo e me mandar um vídeo no meu Instagram, que é arroba GugaHell, ou então no chat da StreamCraft. Eu só pedi para poder fazer qualquer compra, pode ser um emote de 200, 300 e-bugs, para eu poder realmente saber seu nome e colocar seu nome lá na parada, né? Para não chegar a qualquer pessoa e simplesmente falar que ajudou, sendo que não tem ajudado, que não me apoiou e tal. Enfim, de qualquer forma, gostaria que você fizesse todos esses passos aí para poder me ajudar. E também, obviamente, para você poder ganhar qualquer skin que você queira, beleza? Você que vai poder escolher a skin caso você ganhe, caso não ganhe, mais sorte na próxima vez, beleza? Então, de qualquer forma, usa lá a minha tag, por favor, e manda para os seus amigos também, beleza? Que quanto mais rápido você colocar e quanto mais compras você fizer, mais chance você tem de ganhar, beleza? De qualquer forma, é isso, vamos para o vídeo. Vamos lá, então, vou postar esse vídeo. Primeira vitória da Season 9, pá! Eu já ganhei duas... Então pode sair do meu grupo, já que eu não quero jogar com você. Uou, caraca! Uou, caraca! É a minha primeira partida aqui no Moisés, no... Caralho, família! E você vai ganhar um novo guarda-chuva também, né? Sério? Tem que fazer o que para ganhar essa porra? Ganhar. Ganhar? É. Ah, então acho que daqui a uns três anos eu ganho. Partiu o parque agradável naquele Vick, let it go. Eu já estava bom, graças a Deus. Torres Nel. Cara, é, então, ainda bem que a internet está show. Cara, ah, as navezinhas, estou vendo. Mas essas navezinhas tem uns drops também? Tem o quê? Tem uns itens da hora também nessas navezinhas ou é só de enfeite? Mas essa é só de enfeite, é sempre como que tá no... Eu falo nessas daqui assim, ó. Ó, olha pra cá, ó. Ah, estou vendo, verdade, né, mano? Pegaram do Apex esses daí. Igual do Apex aqui, ó. Igual do Apex. Ah, e aí lá tem os itens da hora? Lá tem itens. Ah, entendi. Mas bom que pelo menos eles esperaram, tipo, colocar uma... Fazer uma season com esse tema, né? Pra poder, tipo, não colocar do nada, né? Que senão ia ficar meio sem sentido. Olha aqui, vai direita. Rapidão. É, eu tô vendo os ventiladorzinhos. Bagulho de energia eólica. Mudou alguma coisa em parque? Não sei não, mano. Primeira vez que eu tô ganhando cabeça de fósforo. Cabeça de fósforo não. Você deixou o desafio já ativado? Oi? Pra dupla, não. Parabéns, cabeça de fósforo. Você não falou qual fazer? Não, mentira, porque eu esqueci, mano. Mas eu não tenho o que falar, tio. Não tenho o que falar. Tem que falar sim, senão eu vou quebrar suas pernas. Falar tudo mais fácil, mano. Tem mina aqui pra você, viado. Já tô full. Caralho, família. Ah, peraí. Coloca o de pegar cinco índices lendários. Tá, beleza. É, mano, achei uma Assalte e uma Thompson. Eu boto pistola dupla e não vou ficar. Boa. Ah, apesar que a pistola dupla eu achei da hora ela até. No começo do jogo ela ajuda. A pistola é muito feia, mano. Isso é louco. É muito top, mano. Skin da galinha, sentinela, como? Robozona. Olha o que, mano. Eu não tô conseguindo nem jogar nesse fuder, mano. Opa, você não falou que a internet tava boa? Apesar que aqui também tá oscilando pra caralho. Ironia, caralho. Por isso que eu falei que a internet tá boa. Graças a Deus. Ah, você é irônico, então. Você é irônicozinho. Olha isso, mano. 21 de ping, tudo vermelhinho, mano. Aí, agora baixou. Agora tá a favela. Agora baixou, agora tá a favela. Bagulho oscila mais que tudo. Aqui, ó. Pistola dupla pra você que gosta. É, beleza. Tô de shot. Nossa, eu ia quebrar a parede. Aí, agora o ping tá voando baixo. Tá voando baixo. Nossa, velho. Vai ser minha primeira partida do dia, mano. Eu entrei naquela lá de tumulto, mas nem matei ninguém. Já saí fora. Eu joguei duas e vim duas em seguida. Aham. E minha avó joga Free Fire de samba canção na praia. Dupla versus squad. Ah, sim. Quando o cara é bom, mano. Quando o cara é bom. Ô, se você achar uma pump, me dá um salve, beleza? Eu não dei mais pump no jogo, não, viu? Só pra te avisar. É o quê? Eu não dei mais pump no jogo, não. Sério? Eu vi que colocou uma nova shotgun, né? Mas eu não sabia que ia tirar pump. Na cabeça, tira 137 a lendária. Mas, tipo, tem ela verde? Tem ela com as raridades? Tem ela só azul, roxa e lindária. Ah, que lixo. Tu vai ter que acostumar a jogar com essa bosta dessa tática aqui, mano. Que vai ser mó difícil de achar. Não, ela é fácil de achar. Mas ela tem 10 balas automáticas. Pum, 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 velho. Eu tiro. Ah, sim. Mas ela faz muito mais pingada de um pé, se eu não me deram. Tá ligado? Ah, velho. Eu gostava tanto da pump, velho. Mó bosta ele tirar essa daí. Ó, tem um kit full aqui, velho. Se você quiser carregar. Ou se você quiser carregar um mini, eu levo o kit. Mano, eu tô com medo de tá aqui o bagulho, o mapa. O mapa não, o baú. A pé quebra ali. A gente fazia live lá, mano. Eu duvido nada. A gente vai fazer umas 4 horas e não vai querer mais jogar. Por quê? Porque, tipo, a gente fica jogando. Aí a gente fica, tipo, caindo toda hora. Morrendo, perdendo loot. Mas não foi você que falou que Fortnite não enjoa? Não, eu tô falando assim, caralho. Vai ficar desanimado. Porque se nós começarmos a morrer do nada, tá ligado? Não, cara. Eu sou o melhor jogador do Brasil, mano. Eu já te falei essa história aí, né? Então, tipo, eu acho que você precisa me respeitar acima de tudo. Jogando arena. Eu já jogo arena, já. Só que... Ah, mas o problema de jogar arena é aquela fita lá que eu te falei, viado. Lembra? É que o pessoal pediu pra eu parar de jogar e tal. Porque senão vai dar bosta, mano. Não, nem fala muito disso. É verdade, né, mano? Não posso nem ficar divulgando muito isso daí. Porque senão, né? Depois vai parar no Treta News. Fortnite com... Nossa, olha o ping, olha o ping. Olha o ping, bom. Graças a Deus. Não, assim, eu acho que... Com relação à internet, a gente tem a melhor do Brasil. Isso eu acho que é indiscutível. Caraca, que cheiro é caja, mano. Pra subir aqui. Não tinha porra nenhuma aqui, não. Pega esse bambu no líder aqui. Só pegar rapidão. Hum, verdade. Se tipo assim, se eu dropar e você pegar o mesmo, é, conta? Tipo, se eu tiver com a ajuda ativada? Não. Ah, que bosta, hein? Olha o ping, Jesus. Certo, louco, velho. É uma luta atrás da outra. E o pior de tudo é que, tipo, sei lá, é estranho. Porque o ping no número ali não aumentou, né? Só aumentou no... Caralho, tiraram o baú no meio do campo de futebol. Ou algum Free Fire pegou e destruiu. Que eu não veria assim. Aqui é a 12 que eu achei. Oi? Achei a 12, Jesus. Achei a 12, aí sim, mano. Nossa, mas eu só... Eu vou ter que jogar de tática, velho. Já tô até vendo. Não tenho sorte de encontrar item. Ah, essa é a 12. Mas ela não é tão difícil de encontrar, não. Mas ela é boa? O que você achou dela? Ela é mais ou menos. Olha ela aqui, ó. Oh, caralho. Deixa eu ver aqui. Olha também essa porra. Tá, desgraça. Fica clicando, clicando igual no voo. Tá, peraí. Que foda que vai gastar a bola. Caralho, que Free Fire. Você não quer pegar, não? É, se você me dropar, eu vou agradecer. Você tava saindo fora já. Você tava até comemorando. Tem que carregar ela, tá? Parece 12 de tiozão, viado. Parece 12 de tiozão. É mesmo, aquelas bagas de fazendeiro, né? Dos Estados Unidos. Caralho, viado. Tá mó brisa, mano. Esses baguio de luz e pá. Ah, é Torres Neo, né? A nova Torres Tots. Vamos lá pra ver. Eu não vi ainda, não. Caralho, que lag, bro. Eu também dei mó travada, monstro, velho. Baguio da disgreta, velho. Olha isso, meu boludo. É mesmo, inclusive, em breve vai tá saindo seu vídeo dando rage com a grajãoete. Não, aquele vídeo lá, esse vídeo, eu fui colocar o bagulho, eu caí. E aí, eu pra descer pra ajudar, fiz o quê? Caí também, mas eu caí de burro mesmo. Caí de free fire. Ó, vamos pegar os bugs aqui embaixo, ó. Tem um baú aqui. Tem baú, cara aí. E eu disse, digger, digger, digger. Mano, eu comi a esfirra da grajãoete. Esfirrão da porra. Você comia a esfirra da grajãoete? Que esfirra, louco? Sim. Eu comi pizza ontem, minha. Esfirrão. Ó, fica full aqui, ó. Ah, esfirra da onde? Da casa nova? É, mano. Muito ruim, mano. Ah, mano, eu não sei de que que você pediu. Eu pedi de mussarela. Ah, mussarela é mó bosta. Tem que ser queijo branco, cara aí. Não, mas vinha, tem... Mas tava vindo boa. Aí eu pedi de ontem, mano. Parece que nos... Semana? Vamos ver o lixo. Parece que os caras cagou em cima. Mano, muito ruim, gato. Muito ruim, gato. Veste, veste. Que bosta, hein? Nossa, que da hora. Que porra é essa? Aqui, ó. A gente avua? Caralho, Free Fire. Uuuuh! Entrando na sua mãe. Ó. Que brisa é essa, viado? Vai, parece que é isso, viado. Nossa, que Johnson, mano. Velho, esses caras... O que que esses caras usam de droga, mano? Pra poder inventar uns bogus desse, mano? Mano, e olha o tanto de build aqui também. Caraca, rapaziada. Vai pra baixo, Johnson. Vai por debaixo. Tô te seguindo aqui. Caralho, viado. Não, não vai passar aqui, não. O bagulho é reto, né? Nossa, que da hora, viado. De verdade, mano. Tem cara aí do lado? O que que tá marcando? Não, uma pista, ó. Olha, eu não sei o mapa aí, ó. Do lado do Saki? Ah, tá, entendi. É tipo... Esse bagulho forma como se fosse uma pista gigante. Pra nós poder ir pra safe. Caraca, que da hora, mano. Dói, né, Johnson? Ei. Isso é louco, Johnson. Vambora então, moleque. Ó, a cara do lado aqui. Atirou de sniper. Derrubeu o amigo dele. Tchau! O amigo dele também tinha. Vou pegar dele aqui. Que bem de carro, né? Você é louco, papai? Vai segurando. Primeira kill na nova season. É tudo primeiro, primeiras coisas da nova season. Primeiro free fire da nova season. Vai! Primeira vez jogando com a E9. Primeira... É, exatamente isso. Ô, vou até pegar esse sniper aqui, viado. Porque eu tô com o slot sobrando. Tá ligado, né, pai? Ô, eu não peguei o carrinho, não, mano. Nem sei onde que tá essa bosta. Aqui, ó. Ah, tá ali pra frente. Beleza. E vai ser a primeira vitória da nova... Ah, vai ser a primeira vitória porque você sabe, né, que a gente é o melhor jogador do planeta universo, né? A gente só perde pra tudo o resto. Ah, linda. Planeta universo. Planeta universo, cara. Bora, bora. Vai pegar o carrinho aqui, não? Eu não. Tu dentro do tracete vai ficar um barulho do salto, tá bom? Não quer pegar, não? Nós já tá lag do salto. Mano, mas... Eu te falei, cara. É porque você não acredita que eu sou o melhor jogador do planeta universo. Não, não acredito. É o cara ali, ó. Beleza. Eu tô vendo um paradão. Sem, no escudo. Acho que construiu lá pra dentro. Foda que esse sniper de free fire aí faz mó barulho. É, mas eu pelo menos acertei não, otário. Eu não falei isso, só falei um tiro, me dá ação. Beleza. Um tiro não dado é um... Um tiro não dado é um peido não soltado. Beleza. Vem aqui, free fire. Vem aqui, free fire. Tô indo, cara. Relaxa. Uou, verdade, né? Isso daqui é tipo geyser? Isso é um lugar. Joga tudo pra cima, viu? Uhum. Eu não caí aí em cima com você. Eu caio aqui embaixo. Espera aqui. Ó, tô vendo ali descendo. Puta, quase. Na vida é múltiplo, literalmente. Beleza, beleza. Tem gente caindo aqui, eu acho. Tem que ver o que a gente deve morrer. Aí, ó. Tá caindo, acho que vai morrer. Caiu lá embaixoão. Caiu, caiu. Caiu mesmo. Que otário. 34 no shield. Mano, eu quero conseguir. 34 na vida. Morreu. Vamos lá roubar o boot. Bora. Mano, é muito burro. Que free firezão, mano. Era esse mesmo cara que tava ali, não era? Acho que ele tá aqui, ó. Sei lá. Sei que você deu um cheiro. Porque o rabinho é maluco. Ele põe. Ó, a safe tá fechando, cara. Sai daí. Acho que era ele mesmo. Caralho, é estranho, mano. Mano, o cara é muito free fire. Nossa, mas de verdade, ele foi burro. Eu vi ele caindo, falei. Caralho, não é possível, mano. Esse cara tá de zoeira. Igual ontem, eu filmando a live. O cara pegou uma arma para o seu paciente. O bichinho morreu. Ó, tem cara caindo aqui. É o outro dele. 63, 21, tá sem shield. Hosti. Eu tô subindo. Tá aqui embaixo. Fugiu ali pra frente, ó. 27, 27. Tá muito na vida, viado. Só um tiro, só um tiro ali, ó. Ai, caralho. Ele tá muito morto, viado. Ó, só tomar cuidado aqui, ó. Que se tá nessa plataforma, não tem muita base aí, não. Mas nós tá na safe aqui, eu acho. Sim, sim, sim. Eu acho que não tem como quebrar, tá ligado? Uhum. É um bagulho que faz você jogar pra cima. Quase morrer que você... Olha o cara ali, ó. Caralho. Nossa, viado. Eu aqui é mesmo. Tem que ser pra baixo. Você tá onde, cara aí? Eu não tô vendo você por aqui, você tá embaixo de mim? Tô aqui, cara aí. Seu mano. Segue. Segue seu pai, você me respeita, tá? É, tem 10 vivos. Onde que tá o cara? Marca aí pra eu ver. Ah, tá. Ah, tô vendo. Caiu ali, tá no chão. Mentira, quando acertei essa bala, tá de 4 ali já, ó. O amigo tá fazendo o build pra poder tentar ajudar. Boa, finalizou um. Boa, tô recarregando a sniper. Você quer... Ó, tem um... É, um matou o outro. Quer abrir ali? Abre ali e eu atiro de sniper. Caralho, eu comei. Esse maluco não morreu, mano. Mas em 50... É, tem um ali subindo também que eu vi. O mundo tenta pegar o balde. Não deixa o cara entrar. Ó, cara. Quarenta no shield. Cara, aqui, Gu, mano. Perfeição. Você tem jump? Tem que estar ali pra baixo. Tem que estar ali pra baixo. Pra baixo. Vamos? Vamos, 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 vamos. Ah, vai ter... Mais um. Mano, eu falei que vai ter um... Eu quase... Vai pra você, cara. Beleza, tô indo também. Os caras tão mirando em mim, mas não tá acertando. Olha esse lag desse... Já vamos cair fazendo base, hein? Vamos ter um lagume aqui, ó. Vamos deixar esse caralho. Olha esse... Bazucao. Caralho, me deu dano pra caralho. Tá aqui comigo. Bateu na trefe. Bateu na trefe. Fudeu, Thompson. Tô full na bosta aqui, velho. Tentando tomar a mini. Não acho que vai dar. Mano do céu, viado. 80, 40. Tirei muito também. 40. Caiu. Matei. Um tiro, um tiro, um tiro. Aqui, ó. Boa, caralho! Não, não, não. Tinha que pegar um, pegar um, pegar um, pegar um, pegar um. Ah, Free Fire! Cê é louco, moleque! Primeira vitória, primeira partida, primeiro biscoito. Chama, fio, chama! Uh! Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido ele até aqui. E é nóis, moleque! Um abraço a todos. Valeu, falou. Fui! Fui!